Viajar entre pernas e delícias Conhecer pra notícias dar Devastar sua vida Resistir ao que pode o pensamento Rosa Maria Farias Passos Nasci na Bahia, em Salvador No bairro de Brotas, no Castro Neves Eu sou a caçula de cinco irmãos E meu pai sempre teve uma preocupação De colocar a música como educação, né? Na vida da gente E nós todos começamos a estudar algum instrumento E lá de casa, realmente, quem ficou com a música fui eu Comecei a estudar piano, em criança Estudei na escola de música Santa Cecília, em Salvador Mas um belo dia, eu escutei João Gilberto Tinha 11 anos de idade Então eu fiquei deslumbrada com aquilo E descobri que meu instrumento não era o piano, era o violão Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou O João Gilberto Em nome de Jesus Cantando Chega de Saudade Na rádio Eu tinha 11 anos de idade E me marcou muito Então quando eu escutei João, eu fiquei impressionada com a divisão dele O violão A sutileza A dicção Tudo assim Foi um amor à primeira vista Então um dia, muito tempo atrás Quer dizer, uns anos atrás Eu conheci uma pessoa que conhecia ele no Festival Da Meleiras nas Artes Em 1982 E eu tive a oportunidade de ter um encontro com ele Foi assim, uma das coisas mais bonitas musicais da minha vida Ele me ofereceu uma vitamina de abacate Bim, bom, bim, bom, bom, bom Bim, bom, bim, bom, bom É só isso, meu baião E não tem mais nada, não Aribarro era de vassouras no Rio de Janeiro O Bá, o Bá, Minas Mas ele era mais baiano do que mineiro A gente pode fazer uma música minha chamada Juras Que é um bolero Que inclusive foi trilha sonora de uma novela E essa música é bem conhecida Em parceria com Fernando de Oliveira Jurei de pertencer por toda a vida Guardar as sete chamas do nosso amor A chave era só o mundo e foi perdida O fogo era de palha e se acabou Olha, o Bahia com H escutei com João Gilberto Acho que foi um especial que ele fez na Globo Que até se transformou num disco Depois no vinil E eu fiquei apaixonada por essa música Deixa eu ver com os meus olhos de amor A me confundir Caiime, patrimônio da música popular brasileira Acho que todos nós, como os intérpretes, como compositores Temos que tomar a bênção sempre dele Que é o mestre Samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo bole Samba da minha terra Deixa a gente mole Todo mundo bole Bole, bole, bole Não bole, todo mundo bole Infelizmente, não conheci Tonjubinho Era um grande sonho da minha vida Sabia que ele gostava do meu trabalho Inclusive, o meu CD Curare Fiquei sabendo aqui Até no dia do falecimento dele Numa emissora de televisão Que eu fui fazer um programa lá E fiquei sabendo que ele gostava muito Do meu CD Curare Que é um disco voltado pra Bossa Nova Um disco só de clássicos Só danço samba Tchon 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 Só danço samba Vai, vai, vai Vai, vai Só danço law터 Só dançamba, só dançamba Vai, 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 vai Só dançamba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei O calypso é tchá, tchá, tchá Só dançamba, só dançamba Vai, 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 vai Só dançamba, vai Que toque, que toque Que toque, rindin, rindu Que toque, que toque, que toque Ai, 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 ai Estou na verdade, a gente não quer dizer que não quer dizer, que não quer dizer. Estou na verdade, eu não quero dizer que não quer dizer. Estou na sua mãe, estou na sua mãe, estou na sua mãe. Só dança o samba Só dança o samba Só dança o Hawaii Já dancei o twist Até demais Mas não sei nem cansei Calypso já 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 Calypso já 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 Calypso já 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 já